Capítulo 76 até 80 Eu cantarolava levemente enquanto caminhava em direção à propriedade que Yasaka vivia. Sua filha ainda se agarrava ao meu com força, recusando-se a se mexer. Suas caudas balançavam suavemente, e eu podia sentir as vibrações do conteúdo, certos sons que eu assumia que eram por causa dela ser uma kitsune. Se ela fosse alguma espécie de gato, eu assumiria que era um ronronar. Até mesmo suas orelhas se contorciam de vez em quando. Tão fofo, eu só queria esfregar aqueles pequenos apêndices peludos. Realmente a única coisa que me impedia era que eu não sabia se isso seria considerado íntimo ou não. Se fosse algo destinado apenas à família ou amantes, eu não gostaria de começar a tocar caudas e orelhas. Quando cheguei perto do complexo, a grande mansão de estilo japonês, senti algo de repente se prender a mim. Um poderoso par de olhos praticamente atravessou o prédio e se recusou a me deixar. A intenção de matar escorreu, e eu senti o que quer que fosse começar a se mover para mim com uma velocidade ofuscante. Uma raposa de nove caudas muito perturbada praticamente estourou os portões da frente, ladeada por dezenas de guardas. Tudo isso parecia ser yokai, mas a grande maioria parecia ser tengu pelas asas de suas costas. Armas foram desenhadas, feitiços estavam prontos, eles estavam a um momento de iniciar a batalha. Olá silêncio constrangedor. Eu acho que isso pertence a você? Eu gesticulei para a garotinha ainda segurada em meus braços. Acho que o guarda na frente estava prestes a falar. Mas Yasaka já estava na minha frente, agarrando sua filha dos meus braços. Não papai. A pequena Kitsune choramingou mesmo quando Yasaka a puxou para longe. Mas isso não a impediu de me dar um olhar muito intenso. Levantei as mãos como se dissesse que sou inocente. Ela simplesmente me ignorou por enquanto, contente em se preocupar com sua filha. Eu a vi lançar muitos feitiços naquele momento, verificando sua saúde e o que não. Mas ela deveria estar perfeitamente bem. Minha filhinha, mamãe está tão arrependida. E Yasaka sussurrou para a Kitsune ainda inconsciente, abraçando-a com força. Eu nem conseguia ficar irritado com os olhares que eu estava recebendo dessa mulher. Eu realmente tenho um ponto fraco por mães. Demorou mais alguns momentos até que Yasaka se acalmasse. Tenho dúvidas. Seu olhar pousou em mim novamente. Eu esperava tanto. Eu disse, quero dizer. Eu sabia que isso estava chegando. E eu não queria exatamente ficar do lado ruim dos poderes dominantes aqui, já que eu meio que você sabe, moro aqui. Escolta-o até o salão principal, eu levarei minha filha aos curandeiros. Yasaka deu comandos quando de repente fui ladeado por vários Tengu. Não que eu tenha sido pego de surpresa, ou algo assim. Mas eu admirava a velocidade com que eles se moviam. Então, novamente, os Tengus são conhecidos por serem bastante rápidos. Foi outro silêncio constrangedor. Eu nem tentei começar uma conversa ou qualquer coisa. Esses caras ainda pareciam muito no limite. E eu realmente não podia culpá-los por isso. Apenas olhando ao redor, este lugar parecia ter sido uma zona de guerra, o que provavelmente era. Literalmente partes do edifício desabaram. O pátio interno foi completamente destruído, e acho que vi corpos ainda sendo limpos. Mesmo quando entramos no salão, o lugar onde eles cumprimentavam os convidados, os guardas simplesmente se posicionaram para o lado enquanto eu me sentava no centro, esperando que algo acontecesse. Yasaka entrou quase uma hora depois, mal me poupando de um olhar enquanto ela se sentava em uma pequena plataforma elevada com vista para a área. Eu podia dizer que ela ainda estava ansiosa, provavelmente ainda preocupada com sua filha. Eu só posso assumir que o fato de que nada estava errado com ela é o que a estava impedindo de ficar ao seu lado. Quero dizer, eu não era exatamente alguém que ela poderia ignorar no momento. Eu trouxe a filha dela de volta, e ela teve que chegar ao fundo disso. Como você se deparou com a minha filha? A voz autoritária de Yasaka encheu o salão. Um amigo a encontrou e pediu minha ajuda para curá-la. Respondi. Quem? Ela não quis dar seu nome. Sim, Izzy não queria se tornar conhecida aqui. E eu não me importava de levar o calor assim para ela. Yasaka apenas estreitou os olhos para mim. Explique desde o início. Eu apenas susperei. Meu amigo descobriu que algumas pessoas iriam sacrificar seu Daugt. Yasaka rosnou, o chão rachou e o prédio tremeu com sua raiva imediata. Sacrificar minha filha? Sua voz era enganosamente calma. Eles precisavam de um corpo semelhante para ressuscitar Tamamunumei, para puxar sua alma de Yumi, em seguida, usar o corpo de sua filha como material para um novo a ser criado para abrigar a alma do falecido. O ritual já estava em andamento, um buraco em Yumi forçado a se abrir quando meu amigo interferiu, impedindo-o. Ela sugou em uma respiração profunda, controlando seu temperamento. Ela se virou para o lado, estalando os dedos e um guarda desceu do teto. Ainda temos aqueles prisioneiros que capturamos há alguns dias? Sim, Lady Yasaka. O guarda curvou-se. Bom, eu estarei tendo palavras com eles mais tarde. Seu tom gelado baixou a temperatura em toda a sala. Seu olhar mais uma vez se voltou para mim. Você disse que ela estava envolvida em um ritual que se conectava a Yumi, não havia outras questões? Eu tive que procurar alguém especificamente para curá-la. É por isso que demorou tanto tempo para trazê-la de volta para você. Eu vejo. Seu rosto não traiu nada enquanto ela varria seu olhar ao redor da sala. Deixe-nos, eu falaria com ele em particular. Um dos guardas deu um passo à frente. Mas Lady Yasaka W? Se ele quisesse me prejudicar, ele simplesmente tinha que matar minha filha. Agora deixe-nos. Ela mandou. Todos se curvaram e desapareceram da sala. Alguns deles eu tive que prestar atenção especial para notar que sua presença havia desaparecido. Ela se levantou, caminhando em minha direção. Eu estava prestes a falar até que ela de repente me envolveu com seu corpo, minha cabeça ficando esfumaçada em seu peito bastante grande. Obrigado. Eu podia ouvir a maneira dolorosa como sua voz carregava. Obrigado, 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 obrigado. Ela continuou repetindo. Eu pensei que perdi meu cuno para sempre. Eu nem conseguia apreciar minha situação atual. Se fosse em qualquer outro momento. Eu certamente teria reagido de forma diferente. Eu não acho que volumosa foi suficiente para descrever essa mulher. Mas vendo as lágrimas literalmente caindo em seu rosto. Você é uma boa mãe. Eu apenas desajeitadamente dou um tapinha nas costas dela. Ela soltou uma risada autodepreciativa, puxando-se para trás enquanto enxugava as lágrimas em seus olhos. Sinto muito. Ela finalmente se endireitou. Me ver assim. É compreensível. Sorri levemente. Você estava preocupado com sua filha. Ela recuperou a compostura depois de mais alguns momentos e deu um pequeno sorriso, olhando para mim novamente. Você parece familiar. Ela inclinou a cabeça curiosamente. Talvez eu tenha um desses rostos? Não. Ela franziu a testa. Eu sinto como se eu tivesse visto você Befo. Seus olhos se arregalaram um pouco. Eu vejo. Parece que vou ter que falar com Seraphal novamente. Seu sorriso se transformou em uma carranca. Seraphal, como no Leviatã de Seraphal, um dos quatro satanás que governam os demônios e aquele que lida com assuntos externos. Eu apertei minhas sobrancelhas, uma pequena quantidade de aborrecimento no meu rosto. Eu não sou parte da facção do diabo. Ela olhou para mim por um momento antes que a percepção percebesse. Bem, isso torna as coisas simples então. Ela parecia feliz mais uma vez. Independentemente disso, você salvou minha filha, eu estou em sua dívida. O que realmente aconteceu, se você não se importa que eu pergunte? Ela franziu a testa ligeiramente. Pensávamos que lidávamos com essas coisas nojentas, esse maldito culto. Ela assobiou. Pensamos que paramos seus planos, então alguns decidiram que era uma boa ideia usar o caos para tentar usurpar minha posição, enquanto estávamos eliminando todos os traidores. Eles entraram em contato com os remanescentes do culto e trabalharam juntos para nos distrair por tempo suficiente para que meu kuno fosse sequestrado. Eu vejo, se a minha história deste lugar estivesse correta, Tamanu no Mei deveria ter sido mais do que suficiente para lutar com Yasaka se ela fosse revivida. Os que planejavam a rebelião estavam apenas esperando que eles tirassem um ao outro ou enfraquecessem um ao outro o suficiente para que pudessem acabar com qualquer vencedor. Que show de... Sua ajuda também foi apreciada. Ela comentou. Eu pretendia chegar em algum momento. Ela se afastou e eu sabia que ela estava compreensivelmente distraída por outros eventos. MMM sim. Não é surpreendente que ela soubesse que eu intervim e lidei com alguns desses causando problemas. Bem, eu realmente não tinha outras perguntas, exceto. Por que Konou continuou me chamando de papai? Yasaka soltou uma pequena risada cobrindo o rosto com a manga. O pai dela faleceu quando era jovem. Talvez uma de suas únicas lembranças tenha sido quando ela era pequena e estava tendo pesadelos. Seu pai sempre vinha correndo quando ela acordava no meio da noite e ela sempre se agarrava a ele, não permitindo que ele saísse. Entendo. Eu acho que dragou essas memórias antigas e ela reagiu por instinto. Ela cantarolou para si mesma. Você não gosta que ela te chame assim? Ela sorriu para mim. Eu preciso recompensá-lo, que tal eu torná-lo oficial? Ela quicou o peito, olhando-me sorrateiramente. Você está me provocando. Eu não reagi. Boa tentativa, eu sobrevivi às catars. Talvez eu seja, talvez eu não seja. Ela riu. Que tal isso? Tudo que você precisa fazer é pedir. Eu estou à sua mercê. Você salvou minha filha. MHMM. Eu cantarolava descompromissadamente. Ah, você não é divertido. Ela bufou. Foi assim que ela lidou com o estresse? Ou foi apenas em sua natureza como uma raposa? A oferta foi. Tentador, mas bem. Talvez se isso estivesse de volta antes de eu ir para a Terra das Sombras, eu teria dito sim, sem hesitação. Acho que aprendi minha lição como eridia, mesmo que isso tenha funcionado bem. Isso apenas complicaria as coisas na minha vida e não há sentimentos verdadeiros além da atração física. Bem, uma dívida devida pelo líder Yokaia Ocidental. Acho que vou mantê-la no bolso por enquanto. Eu afirmei. Tudo bem. Tudo bem. Seja assim. Ela franziu os lábios. Você realmente não vai me dizer quem mais salvou minha filha? Suspirei. Esfreguei minha têmpora. É complicado. Passei a mão pelo cabelo. Ela não quer causar nenhum problema e não tem exatamente a melhor reputação. Eu pareço alguém que desnudaria má vontade em relação a alguém que salvou minha filha? Izanami. Eu disse sem rodeios e seus olhos se arregalaram, e ela quase caiu para trás onde estava sentada. Ela abriu a boca várias vezes, mas nenhuma palavra saiu. Você vê como isso poderia ser percebido se ela se revelasse publicamente? Você tem certeza? Ela se deteve. Amigos, ela fez uma pausa novamente. E Zanami realmente salvou minha filha? Sim, a todos esses. Dei um pequeno sorriso. Ela também não queria uma briga potencial com sua filha, sua patrona. Sim, eu posso ver como um problema pode surgir lá. Ela franziu a testa. Eu não me importo. Por favor, passe minhas palavras ao lado de ver Lady Zanami. Ela é sempre bem-vinda em minha casa e eu estaria mais do que disposto a agradecê-la pessoalmente. Yasaka bufou uma pequena carranca em seu rosto. Eu implorei ao meu patrono por ajuda, dias atrás, e fui recusado. No entanto, a deusa mais improvável é aquela que respondeu às minhas orações. Você disse que havia uma terceira pessoa, um curandeiro que você procurou? Sim, Zanami não podia fazer muito por causa das energias mortais que estavam dentro de Konou. Ela sendo uma residente da própria Yumi, então eu trouxe alguém que a limpou e curou. Eu vejo, e seria possível para mim expressar meus agradecimentos a essa pessoa também? Eu posso trazê-la em algum momento, eu acho. Ela é, não é uma deusa ou qualquer coisa assim, mas ela não quer revelar sua identidade publicamente. Um certo clã no oeste, que está ligado a um conjunto particular de espadas sagradas, pode ser um incômodo. Santa espada. Ela pareceu pensativa por um momento antes que a percepção amanhecesse sobre ela. Eu vejo, e eu gostaria de dizer que independentemente de quão poderoso esse clã em particular é, eles não seriam capazes de agir no meu território como quiserem. Bem, isso é um alívio. Quero dizer, eu não tenho medo deles ou qualquer coisa, mas um aborrecimento é um aborrecimento. Em vez disso, simplesmente não tem que lidar com eles. Sim, a família Pendragon é particularmente poderosa para um clã humano. O suficiente para que seus nomes ainda sejam conhecidos em todo o mundo e a igreja não tome apenas todas as suas armas sagradas para si. Eu não pude deixar de soltar uma longa respiração. Eu continuo me confundindo em mais e mais bobagens. Eu provavelmente deveria me distanciar dessa coisa toda. Bem, isso deveria ser tudo? A menos que você tenha outras perguntas para mim? 1. Eu tenho uma ideia geral do que aconteceu. E meu konou está de volta, perfeitamente seguro e saudável. Ela sorriu para mim novamente. Você tem certeza de que não quer uma recompensa? Esta mulher é perigosa. Ha 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 ha. Deus desdane-se. Ah ha alhainha. Não é tão engraçada assim. É hilário pra caralho. Eu te odeio muito agora. Este é o melhor dia. Ha ha. Joguei o pano que segurava na mão no chão. Ela te deu bem. Foda-me ela fez. Honestamente eu nem poderia ficar bravo. Irritado. Certo. Mas não louco. Quem diria que Yasaka poderia ser tão mesquinho? Bem, adicione um toque de travessura e aqui estamos. Foi uma recompensa por não brincar com suas seduções. Honestamente, eles não pareciam genuínos mais do que ela apenas mexendo comigo para o inferno. Olhei-me no espelho, uma marca de batom rosa brilhante na minha testa, onde ela me deu um beijo de ir embora. Ela me amaldiçoou pra caralho. Joguei as mãos para cima. Você nem percebeu até que voltamos. E as pessoas estavam olhando para você o caminho todo. Fiquei preocupado. Sim, parece que alguém encontrou sua fraqueza. É melhor você tomar cuidado no futuro. Alguma mulher voluptuosa pode tirar vantagem de você. Eu não estava distraído com seus seios, mesmo que meu rosto pressionasse firmemente entre eles. Não. Claramente, ela é uma mestra na má direção e me surpreendeu. Ela fez algo com seu toque e energia mágica que amaldiçoou o local que ela me beijou, fazendo com que eu não pudesse limpá-lo. Completamente inofensivo, exceto para o meu orgulho. Meu conhecimento de toque é mínimo. Eu precisaria de tempo para desvendar o que ela fez, tentando forçar minha energia mágica. Apenas a tornou violenta e essencialmente absorveu minha mana para se fortalecer. Talvez eu deva procurar a ajuda de um especialista. Pensei por um momento antes de abrir um buraco de volta para Yumi, bem na porta de uma porta familiar. Eu nem tive a chance de bater antes que Izzy abrisse a porta, surpresa ao me ver. E ô, olá Guilherme. Seus olhos olhando diretamente para o meu problema atual. Eu quero saber, Yasaka pode ser travesso. Dei de ombros. Então, o que você sabe de Toque? Um pouco. Ela respondeu, afastando-se e gesticulando para a frente. Entrem. Obrigado. Fui educado, foi a primeira vez que realmente visitei. Eu diria que o tempo anterior não contava, pois era mais uma emergência. Eu admito, eu não esperava que você voltasse de bom grado. Ela disse baixinho. Por quê? Não brinque de tímido. Ela revirou os olhos. Você sabe por quê? MMM não. Dei de ombros, deitando-me no sofá dela. Você é meu amigo. Atirei-lhe um sorriso. Você pode ser irritantemente saudável às vezes. Ela suspirou. Você gostaria de refrescos? O chá seria adorável. Honestamente, senti falta do chá japonês. Não que eu odeie algumas variantes inglesas, mas a variedade é o tempero da vida. Você quer que o Sr. Vigli saia? Ela olhou para trás para mim. A maneira como sua casa foi projetada. Eu podia vê-la na cozinha da sala de estar. Sim, por favor. Eu apenas sorri batendo no meu chapéu e o Sr. Vigli saiu alegremente para cumprimentar a deusa da morte. Sabendo quem ela era agora, pude entender porque ela agiu da maneira que agiu quando conheceu pela primeira vez. Sem dúvida foi a primeira vez que um animal permitiu que ela os tocasse em muito tempo. Ele feliz se juntou a ela na cozinha, quase lendo meus pensamentos. Alguns minutos depois, ela saiu da cozinha, coelho abraçado de perto, e duas xícaras de chá flutuando bem ao lado dela enquanto eles lentamente se deitavam na mesa na minha frente. Cheira maravilhoso. Não pude deixar de admirar o aroma. Peguei e tomei um gole, meus olhos se arregalando levemente com o sabor. Giyokuro? Eu perguntei. Era um chá muito caro, embora eu suponho que o dinheiro não tem muito valor para pessoas como nós. Que generosidade. Eu ri. Ela desviou o olhar com um pequeno suspiro, tomando um gole de sua autoria. Não é como se eu tivesse mais alguém para fazer isso. Isso é bom. Sentei-me, desfrutando da paz. Você está no meio de Yumi. Ela ficou sem saída. Honestamente, a terra das sombras era pior. Um pouco. Pelo menos o ar aqui não te impede de ser tão frio. Você tem o hábito de ficar em terras da morte? Bem, eu pretendo continuar visitando você então talvez? Quem disse que você teria permissão para continuar vindo aqui? Ela levantou uma sobrancelha. Quem disse que eu preciso de permissão? Eu sorri. Seus lábios se enrolaram em um pequeno sorriso. O que exatamente aconteceu com você? Você não se foi nem um dia e aqui está você, marcado pela própria raposa. Esfreguei a testa, franzindo a testa levemente. Eu não reagi a ela jogando. Quem diria que ela poderia ser mesquinha? Isso realmente explica quase tudo. Ela franziu os lábios. Eu esperava que houvesse uma história mais divertida. O que esperando que você possa postar algo mais suculento online? Eu não tenho ideia do que você está falando. Seu rosto não deu nada enquanto ela tomava outra bebida. Uem? Eu não acredito em você. A propósito, Yasaka queria que eu transmitisse meus agradecimentos. Ela diz que você é bem-vindo em sua casa sempre que quiser. E Zanami fez uma pausa, olhando para mim incrédulo. Aquela mulher tola. Ela não percebe o que poderia acontecer ao me convidar para sua casa? A deusa fez cara feia. Eu tenho carta branca agora para ir e vir sempre que eu quiser. Eu poderia simplesmente ir lá e roubar sua filha. Ela nunca pensou nisso. Você vai? Claro que não. Ela cruzou os braços com um suspiro. Então, por que você está trazendo isso à tona? Revirei os olhos. Rainha do drama. Ela obviamente não pensa mal de você. Tome a boa vontade. Pare de pensar o pior de si mesmo. Ela se enfureceu, mas não discutiu. Você precisa de ajuda com essa maldição? Eu apenas pisquei por um momento. Você poderia dizer que era uma maldição tão facilmente? Ela revirou os olhos desta vez. Quem você acha que eu sou? Justo? Sim, eu esqueci por um momento. Oh grande deusa Zanami. Estendi os braços para fora. Por favor, remova esta marca de batom da minha testa. Estou me arrependendo de oferecer minha ajuda. Ajude-me, Zanami. Você é minha única esperança. Tem certeza? A escuridão que eu exerço é um caminho para muitas habilidades que alguns consideram ser, não naturais. Meus olhos se arregalaram, e eu não pude deixar de começar a rir. Eu até peguei Izzy soltar uma pequena risada com a diversão. Tudo bem, tudo bem. Ela compôs a si mesma. Antes de começar a citar qualquer outra coisa. Ela se aproximou de mim, levantando a mão. Esteja ciente, porém, que eu tenho que empurrar meu poder para dentro de você brevemente para dissolver isso. Está tudo bem. Eu sorri para ela. Eu confio em você. Ela fez uma breve pausa com a mão tremendo ligeiramente. É assim. Ela levemente empurrou seu dedo contra minha testa e eu senti ela invadir a área que estava amaldiçoada e seu poder pulsou brevemente ao redor do meu corpo. Por que você tem a bênção de Odin? Seu tom ficou afiado. E? Razões? Que enrugado. Ela rosnou. Eu disse a ele para ir embora. Ela bufou olhando para mim. Ele fez alguma coisa com você? Um não? Bom, suas narinas se inflamaram. Suponho que não precisarei castrá-lo desta vez então. Felizmente, eu tinha um espelho em mim para verificar o local. Obrigado pela ajuda. Claro. Ela deu um pequeno sorriso. Eu notei outra bênção que você teve. A bênção de Meridia. Acenei com a cabeça. Ainda não sei como ela enfiou aquilo em mim sem perceber. E Dry não tinha ajudado muito. Artoria falou dela. Eu não percebi que ela era uma deusa. E Zanami apareceu profundamente em pensamento por um momento. Ele não gostava de mim. Eu sentia como se me atacasse se eu fizesse algo malicioso. Eu acho que isso é de se esperar. Ela é uma deusa da vida. Eu expliquei. Eu vejo. Isso faz sentido. Ela murmurou. Embora eu nunca tenha ouvido falar de uma deusa com esse nome. E ela parecia bastante poderosa se uma mera bênção fosse tão potente. Eu apenas dei de ombros. Sim, ela é muito boa. Você faria. Ela fez uma pausa. Não importa. Easy. Eu disse gentilmente. O que? Não. O que eu? Cruzei os braços. Termine o que você ia dizer. Não importa. Isso é importante para mim. Tudo bem. Ela fez cara feia. Você gostaria da minha bênção também? Eu adoraria sua bênção. Ela não respondeu, mas deu um passo à frente e rapidamente colocou os lábios contra a minha testa. Senti algo quente fluir pelo meu corpo antes de me acomodar. Aí. Obrigado. Eu disse com sinceridade. Tanto faz. Ela tentou parecer indiferente. Mas eu podia dizer que ela estava feliz. Quantas pessoas tinham voluntariamente procurado a bênção de Zanamino Mikoto no passado? Deve fornecer um pouco de proteção contra espíritos malignos e poderes mortais, entre outras coisas. Basicamente o menor toque de sua autoridade fornecido. Isso me deixou curioso sobre o que a bênção de hoje fez. Mesmo que eu não gostasse particularmente de recebê-la, eu ainda estava curioso. Sem mencionar a ideia de Meridia. Nenhuma ideia de como isso está funcionando. Talvez seja tão estranho que seja algo que eu não consigo reconhecer. Olhei para cima, seus olhos brilhavam ligeiramente. Eu não pude deixar de olhar por um momento. Ela apenas piscou e eles voltaram ao normal. Bonito. Eu deixei escapar. Suas bochechas ficaram ligeiramente vermelhas. Vê-la girassim só trouxe um sorriso ao meu rosto. Preciso sair. Arrumei algumas coisas para falar com meu avô. Levantei-me. Você gostaria que eu deixasse Sir Viglis aqui com você? Ela olhou para baixo, onde o coelho havia se instalado em seu assento. Posso eu? Claro. Obrigado. Ela murmurou, pegando-o mais uma vez e segurando-o por perto. Fico feliz que ela se dê bem com ele. Coelho de apoio emocional? Caminhei por um portal de volta para a oficina de Zeure Sheck. Ei, velho, eu parei. Ele se virou, olhando para mim, e eu olhei para trás. O que você está fazendo? Ele olhou para suas mãos. Ah, apenas lidando com algumas coisas. Eu vejo. Acenei com a cabeça. O que requer o uso de balões de água? Ele estava enchendo-os na torneira. Algum pirralho fez um movimento contra a rim. Ah, não diga mais nada. Levantei a mão. Precisa de ajuda? Por que não? Ele assentiu com a cabeça. Você pode adicionar isso aos que já estão cheios? Ele me passou um pequeno frasco. Ah, o que é isso? Olhei com curiosidade. Sabe aqueles pacotes decorantes que geralmente ficam dentro de grandes pilhas de dinheiro para quando são roubados? Não pude deixar de sorrir. Limpo, então eu suponho que ele reage com a água para produzir um resultado semelhante. De fato. Ele sorriu. Um, curioso para ver quem achou que era uma boa ideia foder com a gente. Ah, a propósito, eu tenho algo que eu quero que você olhe. Achei que era algo assim. Ele amarrou um dos balões com força. Dê-me as notas do penhasco. MMM, eu queria fazer minha casa se sobrepor em várias linhas do mundo para que qualquer um possa ir e vir para lá, independentemente do mundo em que esteja. Ah, ambicioso. Carregamos os balões em um balde. Vamos falar mais em outro lugar. Ele dispensou a mão e um novo portal se abriu. Passamos e estávamos no telhado de um prédio que eu não reconhecia do topo da minha cabeça. Então, o que exatamente esses fizeram? Tentei armar Rin em uma bobagem ou outra. Ele ficou na borda, lançando seu olhar. Eles não foram muito além de nenhuma linha. Mas eu não aprecio que meu aprendiz seja usado de tal maneira. Eu vejo. Eu murmurei. Suponho que não justifique uma pena de morte, então. Mas ainda assim, tal coisa não pode ser permitida sem recompensa. Ele acenou com a cabeça junto com um sorriso. Ah, lá estão eles. Você vê que o Rolls Royce voa pela estrada? Aquele que ignora os limites de velocidade? Apertei os olhos e reforcei os olhos. Bem, eu acho que isso realmente não importa. Este ainda é o território da torre do relógio. Você quer as honras? Perguntei. Oh, eu ficaria encantado. Ele pegou um dos balões, olhando por um momento antes de balançar o braço para trás e jogá-lo com um poder impressionante. O balão não estourou até colidir com o parabrisa do carro e respingar em um líquido azul pegajoso que cobria sua visão. O carro desviou algumas vezes pela rua vazia antes de bater em um poste de luz. Que problemas você está tendo com o seu pequeno projeto? Ele perguntou, olhando para sua obra. Não é tanto um problema, mas eu queria uma segunda opinião antes de dar o próximo passo. Peguei meu caderno e entreguei a ele. Eu prefiro não desperdiçar recursos se não funcionar. E este é apenas um projeto divertido no momento. Ele a abriu, acariciando sua barba por alguns momentos. Um, eu vejo sua linha de pensamento. Ele flexionou os dedos e pegou uma caneta do ar, escrevendo algumas coisas aqui e ali. Você está virado, a propósito. Ah, né? Acenei com a cabeça, pegando meu próprio balão. Eu reforcei a camada externa para que ela não estourasse com a velocidade com a qual eu a jogaria. Fechei um olho para ter uma boa ideia da distância e com um passo de obturador, joguei o mais forte que pude. O balão vermelho voou pelo ar quando um homem vacilante saiu do carro. Ele colidiu com sua cabeça, derrubando-o de seus pés e cobrindo-o completamente com um corante azul. Bom acerto. Obrigado. Eu sorri brilhantemente. Então, pensamentos? Eu gosto. Ele inspecionou mais algumas páginas. Fico feliz que você também esteja aproveitando seu tempo. Ele começou a escrever mais algumas coisas. Ah, eu acredito que você perdeu um passo aqui. Honestamente é um passo facilmente esquecível. Ele circulou algo com um marcador vermelho. Geese, parece que estou sendo classificada de volta à escola. Ha! Ele parou abruptamente e soltou uma risada. O quê? Olhei para ele confuso. Acabei de lembrar. Você tecnicamente não terminou o ensino médio. Oh, foda-me. Fiquei de cara a cara tapada. Rin nunca vai me deixar viver isso. Zeure Shek cacarrejou, agarrando outro balão. Olha mais alvos. Um, parece que há mais alguns para cada um de nós? Sim, mais alguns saíram do carro e estavam tentando ajudar o outro homem ou procurar por atacantes. Honestamente estávamos a uma distância surpreendente para jogar balões de água. Quer ver quem recebe o melhor golpe? Perguntei. Um perdedor compra jantar? Você está ligado, velho. Gramps e eu voltamos para sua casa. Um pequeno sorriso no meu rosto e uma carranca no dele. Por que vocês dois estão cobertos de tinta azul? Rin parou, olhando para nós. Sem razão. Zeure Shek respondeu suavemente. Ele é um perdedor dolorido. Corrigi. Como você está, Rin? Perguntei. Vendo Arturia também se juntar a ela. Zeure Shek desapareceu quando eu não estava olhando, provavelmente para cumprir seu lado da aposta. Eu sou bom. Ela deu de ombros. Você quer uma atualização de status ou algo assim? Eu pensei que você estava em outro mundo. Eu estava e claro, mas eu não estou realmente aqui para pressioná-lo ou qualquer coisa, só queria algumas notas olhadas pelo velho. Eu tentei limpar o corante azul no meu rosto da melhor forma possível. Ah, a propósito, pegou esses aí. Eu joguei alguns dos telefones mágicos na mesa próxima. Ah, e antes que eu esqueça. Virei-me para Arturia. Izzy quer sair algum tempo, se você estiver interessado. O corante era fácil de remover com algumas aplicações mágicas. Eu gostaria muito disso. Arturia sorriu. Rin segurou um dos telefones em sua mão, olhando-os. Uh, eu vou desmontá-los mais tarde. Ela os colocou de volta para baixo, honestamente ela parecia um pouco fora disso. Um olhar bastante familiar para a maioria dos magos. Você só pode se fechar em sua oficina por tanto tempo. Quem é Izzy? Você não disse a ela? Perguntei a Arturia. Eu não queria revelar nenhum assunto privado. Arturia respondeu. Você é ridiculamente doce, mas é bom dizer a Rin coisas assim. Eu não pude deixar de envolver meus braços em torno dela. O som que ela fez foi tão fofo e ela retribuiu meu abraço. Eu ainda lhe devo outro encontro. Alguma coisa em particular que você queira fazer? Eu, vou pensar nisso. Ela olhou bastante pensativa para a noção. Eu era o único que basicamente liderava as outras datas. Então achei que seria bom permitir que ela assumisse a liderança aqui. Blê, flerte em outro lugar. Rin fez um barulho engasgado. Enfim, quem é Izzy? Izanami no Mikoto, a deusa da morte e da criação do Japão. Aconteceu de eu fazer amizade com ela no meu mundo de nascimento, Arturia me ajudou com um assunto envolvendo ela, e eles aparentemente se tornaram amigos também. Sinto que estou perdendo muito contexto. Na verdade foi muito disso que aconteceu. Arturia comentou. Izanami é legal, passamos um tempo conversando. Eu nem estou surpreso, isso é praticamente a norma por aqui. Rin suspirou. Você vai gostar dela. Eu sorri. Ela é muito diferente de como suas lendas retratam. Honestamente ela é um pouco fechada, passa muito tempo na internet. Honestamente a imagem ainda é divertida. Oh TLDR, eles têm internet sobrenatural por lá. Aprendi aquele petisco da maneira mais difícil. Bem, se eu chegar ao ponto em que eu possa ir e vir através das linhas do mundo, eu gostaria de visitar. Ela deu de ombros. Você tem mais informações sobre esse mundo para o qual deveríamos ir em breve? Oh Asquirim? Bem, Asquirim era o nome da província, mas eu realmente não pretendia me aventurar além dessas fronteiras no momento. Sim, aquele lugar. Ela me mandou uma demissão cansada. Eu acho que eu deveria terminar com o meu caleidofone em breve, e estamos realmente chamando assim? Você vai dizer ao velho que ele não pode? Olhei para ela. Ponto. Ela concordou. Você está bem? Ela parecia tão fora disso, mais do que apenas estar cansada. MMM cansado. Ela bocejava. E com fome eu não dormi, hein? 60 horas e comido em quase o mesmo tempo. Eu tive que arrastá-la para longe de seu trabalho. Artoria suspirou. Timing perfeito, então. Zeure Sheck apareceu naquele exato momento, carregando alguns sacos que exalavam um cheiro tentador. Bobagem, você fez isso de propósito. Revirei os olhos. Embora eu tivesse feito a mesma coisa. O que você conseguiu? Autêntico cajum de Nova Orleans, Louisiana. Ele colocou as coisas na mesa. Ah, boa escolha. Acenei com a cabeça, colocando meu chapéu na cabeça de Artoria para sua diversão. Espero que você tenha trazido alguns babadores. Ah, ele sorriu, tirando-os com pequenas fotos caricatas de lagostas sobre eles. Se você não está coberto por uma bagunça, você não está comendo direito. Eu apenas sorri quando Artoria não tirou o chapéu e feliz começou a cavar. Então, o que você está fazendo depois disso? Zeure Sheck olhou para mim e perguntou. Imaginei que eu passaria e veria Sasaki Kojiro, prometi a ele que traria um pouco de saque. Tomei uma mordida de comida. Talvez verifique Medea também, veja como está indo. Depois, porém, provavelmente voltar para o meu mundo de nascimento. Tenho algumas coisas acontecendo. Como é Assassin? Eu não falei com ele, hein? Artoria apertou a testa. Bem mais de um ano. Ele está indo bem, eu suponho. Mas ele parece terrivelmente entediado. Devo brigar com ele novamente? Na verdade, hein? Quando você finalmente terminar seu projeto, eu estava pensando em talvez ligá-lo à internet sobrenatural de volta ao meu mundo natal. E talvez dar alguns deles para os amigos? Acho que Sasaki apreciaria isso um pouco. Seja o que for, apenas me pague. Ela encolheu os ombros, claramente não se importando. Justo. Voltei-me para Artoria. Quer vir comigo? Ela inclinou a cabeça, olhando para Rin. Vai, vai. Rin fez um movimento de show. Vá se divertir com seu namorado, eu vou cochilar depois de comer. Acho que ouvindo Rin chamando-a assim, Artoria começou a corar. Eu gostaria de participar, se estiver tudo bem. Claro. Aproximei-me, apertando sua mão brevemente. Embora. Você vai ficar bem vendo Medea? Artoria franziu os lábios. Temos um, entendimento. Agourento. Asterisco, asterisco, asterisco. O ar aqui é muito bom. Artoria comentou quando saímos de um portal na base do templo Hildo em Fuyuki. Eu tinha perdido isso. Sim, esta terra está saturada de energia mágica devido às linhas Lei, comparativamente à maior parte do mundo que é. Eu a senti, e o ar aqui estava muito mais limpo do que em Londres. Ah, isso me lembra, Rin tem praticado com seu nobre fantasma? Os cantos dos lábios de Artoria se enrolaram. Eu consegui arrastá-lo algumas vezes para praticar, ela é uma aprendiz rápida. Ela parecia satisfeita consigo mesma. Ah, eu também tinha uma pergunta que eu queria fazer. Ela passou os dedos pela aba do meu chapéu que ainda estava usando. Onde está Sarviglis? Eu segurei uma risada para ela dizendo o nome com uma cara séria. Izzy e eles estão dormindo. Eu sorri, parecia que ela precisava de alguma companhia. Eu vejo. Ela acenou com a cabeça com o que eu ouvi de um sortudo sob sua respiração. Parece que escolhi bem para o meu familiar. Oh, alguns rostos familiares. Ouvi certa voz gritar, descendo os degraus. Olá, Sasaki. Artoria o cumprimentou como um velho amigo. Sabe, um favor como sempre. Ele acenou com a cabeça em direção a ela. E se não for Guilherme? Ele me olhou atentamente. Você mudou um pouco. Bem, eu preensob elogio. Eu tenho. Não adianta escondê-lo. Curioso. Você só se foi semanas neste momento ainda. Suas mãos quase fizeram um movimento inconsciente de agarramento, praticamente procurando por sua espada. O tempo é relativo. Meus dedos se contorciam da mesma forma. Oh, uma resposta interessante bem. Por que não testamos isso então? Fiz uma pausa, suspirando. Desculpe. Não posso lutar desta vez. Ergui as mãos em rendição. Seu rosto relaxou, quase parecendo triste. Lamentável. Ei, eu trouxe algumas coisas boas. Respondi tirando alguns frascos de saque. Você é o melhor tipo de visitante. Toda a intenção de batalha parecia se dissipar quando ele quase pulou em minha direção e alegremente pegou os frascos. Da próxima vez vamos cruzar lâminas. Ele respondeu. E você é bem-vindo para se juntar também, Saber. Agradeço o convite. Saber olhou divertido para a perspectiva. Meu, meu, que casal fofo vocês dois fazem. Ele riu. Artoria olhou tímido para sua declaração. Como você sabia? Um, a maneira como você parece tão relaxado em torno dele, eu suponho. Ele respondeu. Você parece mais feliz do que a última vez que eu te vi também. Um, não adianta esconder. Minha mão estendeu a mão, entrelaçando os dedos com os de Artoria. Ela não recuou nem hesitou, mas seu rosto estava claramente vermelho. Haha. Sasaki riu. Pequeno leão, está é uma visão muito melhor do que a de todos esses anos atrás. A envergonhada Artoria, essa é a minha favorita. Medea está dentro? A bruxa está lá em cima. Ele me acenou. Ela provavelmente sabe que você já está aqui. Obrigado, samurai. Sentou-se preguiçosamente abrindo uma garrafa de sake. Traga-me mais um pouco da próxima vez. Sem problemas, aproveite, eu disse meu adeus quando Artoria e eu começamos a escalar os passos. Honestamente eu faria um comentário sobre eles serem intermináveis, se não tivéssemos entrado em uma ilusão e eles literalmente nunca terminassem. Medea? Perguntei. Artoria estava claramente ciente do que estava acontecendo e parecia nervosa. Saber, você voltou para mim. Uma voz ecoou. Caster, tínhamos um acordo. Artoria disse uniformemente. Buu, que tal nós? Caster, tudo bem, disse ela e os arredores voltaram ao normal. Caster de pé no topo das escadas. Ei rapaz, ouvi dizer que você conseguiu pegar saber como sua mulher, bom trabalho. Ela me deu um polegar para cima. Uu, estava esperando que ela não estivesse a bordo com isso. Mais do tipo, como você se atreve a corromper meu sabre. Mas eu acho que isso é um grego para você. Obrigado. Eu respondi feliz com Artoria fazendo barulhos envergonhados de Artoria. Você vem aqui para pegar desenhos de vestidos de noiva? Eu tenho toneladas, perfeitamente no tamanho do sabre. Ela parecia tão tonta. Caster, Artoria suspirou. Sabe errar, apenas alguns vestidos. Na verdade, eu não me importaria de ver alguns de seus projetos. Comentei. Duvido que tudo que ela tivesse fossem vestidos de noiva, ou isso seria um pouco estranho. Mas eu estava honestamente interessado no que ela fez. O fato de que ela realmente vende alguns de seus projetos fala de sua capacidade. Rê rê rê. Medéia murmurou para si mesma. Eu também tenho alguns materiais que eu quero que você dê uma olhada. Veja se você pode fazer alguma coisa com eles. Porque meu guarda-roupa está parecendo bastante inexistente agora. Você está com sorte. Eu estava entediado nas últimas duas semanas e desenhei uma linha de roupas masculinas. Eu não me importaria com uma segunda opinião. Ela acenou com a cabeça para si mesma. Por mais que eu ame meu marido. Ele é um pouco denso quando se trata de moda. Bem, eu tinha algum tempo de sobra antes de voltar ao meu mundo de nascimento. Arthur Pendragon, facção de heróis POV. Fico feliz que todos possam ter tempo para aparecer. Cão Cão comentou, varrendo seu olhar ao redor da sala. Seu sorriso ralou em meus nervos esses dias. Antes de começarmos, algum novo negócio que alguém queira trazer? Houve alguns grunidos e tremores de cabeça, ninguém parecia querer dizer nada. Francamente, ninguém parecia querer sequer estar aqui. Certamente que não. Ok. Seguindo em frente. Cão Cão andou um pouco, uma prancheta segurada em sua mão. Hércules. Como foi o seu recrutamento? Ele era um fraco. O grande oaf de um homem se inclinou para trás e cuspiu as palavras, nem mesmo se importando com os olhares que ele estava recebendo. Então, podemos aceitar que você falhou? Jorg falou, ele tinha estado bastante quieto recentemente, mas eu não tinha me importado o suficiente para perguntar. O que é isso, seu pirralho? Hércules zombou. Você não fudeu seu pequeno recrutamento. Jorg empurrou os óculos para cima. Meu para suas dezenas. Quantos deles sobrevivem aos seus encontros? Não é minha culpa que nenhum deles possa se igualar a mim. Ele já parecia entediado com toda a discussão. Se eles morrem tão facilmente, então eles não eram bons o suficiente para se juntar a nós. Sim, bem a lógica. Uma facção que sai recrutando sob o pretexto de proteger a humanidade e meus colegas parecem contentes em matar potenciais recrutas, outros humanos, por capricho. Quantos deles simplesmente não queriam uma vida de conflito? Ou quantos estavam muito cedo em suas carreiras, seus caminhos conjugais, e não estavam no nível de alguém que herdou o espírito de Hércules há muitos anos? Não é como se todos tivessem recebido um ponto de partida tão alto que esse grande fez. A única coisa maior do que sua idiotice é seu ego, que nunca deixa de cegá-lo para os fatos óbvios. É praticamente esperado que Hércules fracasse. Mas como você nem conseguiu capturar o meio diabo, Jorg? O herdeiro do testamento de Jean de Arck falou levemente. Sua expressão vaga poderia ser confundida com indiferença. Mas se eu infelizmente a conhecia bem o suficiente para saber que ela atingiu vários estereótipos daqueles com cabelos loiros. O que foi isso, sua puta? Hércules levantou-se, mostrando o punho. Hércules. A voz de Cão Cão se estende. O grande Oaf apenas resmungou e sentou-se de volta. Eles até conheciam a reputação de Hércules, mas ainda o enviam para esses tipos de missões. Suponho que ele às vezes dá resultados. Mas na maioria das vezes do que não, ele piora as coisas infinitamente. Eu também sou o curioso, Jorg. Cão Cão parou seu ritmo, olhando para Jorg. Eu só vi o final da reunião quando você me chamou. Bem, suponho que estou um pouco interessado agora. Não foi apenas um recrutamento? Isso é tudo que eu ouvi falar na última reunião. Não que eu me importasse muito, mas eu tento me manter a par das atividades de todos. Então, novamente, não foi a primeira vez que Cão Cão decidiu não me informar de seus planos. Eu acho que eu errei muitas missões no passado. Bem, eu estava interessado nas espadas que ele usava, eu não as reconhecia e ninguém mais com quem eu falava também. Eu gostei das discussões que aconteciam online, eu até conheci alguém que gostava de falar sobre espadas e armas tanto quanto eu, qual era o nome dele? Encapuzado. Ele era muito bem informado sobre o assunto. Gostei bastante das conversas que tivemos. Um hobby, se nada mais. Ele de alguma forma parou o meu Dimension Lost. Eu não sei como, mas quando eu tentei prendê-lo na dimensão que eu criei, ele assumiu o controle e quebrou. Jorg parecia estranhamente abalado. Algum tipo de engrenagem sagrada que interfere com a dimensão perdida? Jane perguntou. Possivelmente, mas considero a noção improvável. Cão Cão balançou a cabeça. Se ele tivesse uma engrenagem sagrada, ele teria sido mantido sob fechaduras e chaves mais apertadas pelos demônios. Bem, isso não está exatamente errado. Embora também não seja tão certo, embora eu não seja fã da Sociedade do Diabo, não é tão fácil pincelá-los todos da mesma cor. Os gremores geralmente tratam bem os deles, e eu não tenho dúvida de que ele teria sido verificado para uma engrenagem sagrada, uma vez que ele era meio humano. Portanto, a única explicação, magia. Falei claramente. Vários olhos se voltaram para mim, mas eu simplesmente os ignorei com uma expressão cansada. P.F.F.T. Hércule revirou os olhos. Os magos são todos moles. Você deveria ter acabado de me enviar. Ele era necessário vivo como refém. Eu apontei. Cão Cão me deu uma olhada. Sim, seu Tvat. Arrogante. Eu posso colocar dois e dois juntos. Será que ele realmente achava que eu não entenderia que ele queria pegar o filho de Lucifer para usar como alavanca? Foi desagradável, mas não pude negar a oportunidade que traria do ponto de vista dos recursos. Havia um alvo mais fácil de chegar ao líder do Diabo? Bem, há planos em andamento para sequestrar seu outro filho, principalmente por aqueles lotos da facção do velho Satã, mas eu não queria me envolver com suas bobagens. Quais são os termos usados? Hate Bonner. Sim, eles realmente têm um osso de ódio pelos novos líderes do Diabo. É bom que tenhamos magos talentosos entre os nossos números. Cão Cão estreitou os olhos. Tenho certeza de que Lefai seria uma grande ajuda nesse assunto. Eu não reagi. Eu não desenhei Calibur e o parti em dois. A única coisa que me impediu neste momento foi a dívida que eu tinha com ele. Ele conseguiu tirar Lefai debaixo da família Pendragon. Por essa razão eu continuei junto com esse absurdo. Minha honra exigia que eu o pagasse. Mas ele também sabe que se ele tentasse usar Lefai como alavanca sobre mim, eu não hesitaria em cortá-lo. E ele conscientemente atravessa as linhas que desenhei na areia. Ela está ocupada. Que infeliz. Cão Cão respondeu instantaneamente, sabendo que eu rejeitaria seu pedido. Ele sabia que eu não permitiria que isso acontecesse. Ele estava simplesmente me lembrando do meu lugar. Felizmente, eu mantive Lefai principalmente no escuro em relação ao que fazemos. Ela simplesmente pensa que andamos por aí protegendo a humanidade. Embora isso traga seu próprio conjunto de problemas. Independentemente disso, que arrogante arrogante. Vamos fazer outro movimento no meio diabo? Jane perguntou, aparentemente mal prestando atenção aos assuntos em questão. Não, temos outras coisas com as quais nos preocupar no momento. Cão Cão finalmente se afastou de mim e voltou para Jorg. Se você quisesse. Jorg apenas assentiu com a cabeça, estendendo a mão e permitindo que Dimension Lost dispensasse alguém no chão. W o que? Onde estou? Ele se levantou trêmulo e olhou em volta. Ah, você não é? Ele foi cortado quando uma mão agarrou sua garganta. Tínhamos um acordo, Vermes. Cão Cão disse claramente, sufocando o Yokai. Nós o ajudaríamos com seu ritual. Você ressuscitaria Tamamunumei, e ela usurparia as posições de Yasaka sobre as linhas Lei. E então nos seria permitido usá-las para o nosso próprio propósito. Ah, é por isso que Konla ainda estava na enfermaria e Perseu ainda está inconsciente. Esta não é a primeira vez que Cão Cão se mudou para Kioto. Por que ele quer tanto acesso às linhas Leiline? Existem outras Leilines no mundo, mas reconhecidamente elas são mais ou menos melhor defendidas. E se você comparar sua qualidade, muitos deles não podem ser comparados a Kioto. A única razão real pela qual os Yokai permanecem no controle deles é por causa do panteão shintoísta dissuadindo os pesos pesados. Você nem sequer manteve aquela raposa. Cão Cão balançou a cabeça. Segurei um suspiro. O que havia com eles e sequestrando crianças? A culpa não foi nossa. Ele desabafou quando Cão Cão soltou seu aperto, permitindo que ele caísse no chão. Alguém interferiu e ela caiu em Yumi. Tudo que sei é que alguém a trouxe de volta e a zaca. Quem? Eu não. Ele tinha cabelos ruivos e não parecia um Yokai. Foi em um rabo de cavalo. E ele estava vestido? Er, sim. Cão Cão suspirou. Parece que ele guardava rancor. Foi o bastardo de Luquier? Jorge franziu a testa. O tom quase me fez sorrir. Parecia que o que quer que esse meio diabo fizesse, realmente deixou uma marca nele. Parece que sim. Cão Cão parecia irritado. Como você pode ter certeza? Perguntei inocentemente. Ele falou as palavras. Obrigada, Kaus. Para mim depois de bloquear meu ataque. Isso me fez parar. Ele bloqueou seu ataque? Cão Cão não era exatamente o mais talentoso marcialmente, mas sua lança era a própria definição de super poderoso, especialmente contra os gostos de um diabo, mesmo que parcialmente deveria ter sido um resultado muito diferente. Aparentemente, ele também sabia de nossos aliados também, curioso. Oh, parece que ele pode ser capaz de realmente revidar. Hércules deu um soco na palma da mão. Ele não deveria ser apenas assim? Algumas semanas no mundo sobrenatural, Jane sentou-se mais reta. Ele está ficando muito popular online. Ela pegou o celular. Há rumores de que sua mãe é uma deusa. Não, ele não possuía divindade. Cão Cão balançou a cabeça. Pode a lança do destino permitir que seus portadores sintam tal coisa? Independentemente disso, esse cara está se tornando bastante interessante. Conhecedor de magias irreconhecíveis e poderosas que são conhecidas. Um bom controle sobre esgrima se esses poucos clipes fossem algo a ser seguido. Eu gostaria muito de cruzar as lâminas com ele. Então, qual é o plano então? Jorg perguntou. Ainda avançamos. Cão Cão declarou. Nós só temos que cortar os intermediários. Seu olhar desceu para o yokai que não se atreveu a se levantar. Com um movimento rápido sua lança sagrada atravessou o yokai e se retraiu como se nada tivesse acontecido. Esses membros da seita ainda podem ser úteis. Ele ponderou. Acho que podemos fazer a mesma coisa que fizemos antes. Agarrar a menina novamente, forçar sua mãe a cooperar. Ele finalmente deu de ombros. Por mais que eu não quisesse admitir, essa foi provavelmente a melhor escolha. Nenhum que eu jamais tomaria. Mas foi o caminho de menor resistência. Atacar Yasaka em sua casa seria temerário. Mesmo que sua filha estivesse sob uma guarda muito mais apertada, sua mãe não pode estar perto dela para sempre. Se Cão Cão mobilizasse todos nós, não seria muito difícil capturá-la sem Yasaka pegar vento a tempo. E não havia como ela brigar conosco com sua filha atrás de segura. Mais uma vez sinto minha honra ficando manchada. Posso até me chamar de cavaleiro depois de tudo isso? Não posso deixar de pensar na minha irmã como tempos como estes, e a minha determinação reafirma-se. Se eu tiver que entrar nos departamentos do inferno para preservar seu sorriso, então o inferno eu irei. Conecte o conversor mágico ao acelerador Tachyon. Liguei dois cabos juntos. Aplicando terraformação conceitual. Puxei minha magia e minha casa começou a tremer. Capacitor de fluxo ativador. Ok, você está apenas dizendo palavras aleatórias para fazer sua magia parecer mais espetacular. Poderia ser. Eu ri quando Izzy se sentou no sofá próximo, Sir Viglis em seu colo. Eu vi de volta para o futuro. Ela ficou sem saída. E acho altamente improvável que este edifício viaje no tempo. Uh, quer apostar dinheiro nisso? Virei-me sorrindo para ela. Não, não, eu não. Ela endureceu sua expressão. Por favor, não nos mandem de volta no tempo. Mesmo os deuses cujo domínio girem manipulação temporal não mexem com isso, a menos que seja necessário. Tarde demais. Ativei o equipamento de maio e a casa explodiu em uma infinidade de cores. O que você fez? Não. Guilherme. Ela disse severamente, quase como minha mãe costumava fazer. Olhe pela janela, eu disse a ela. Ela me olhou exasperada, levantando-se e afastando as cortinas. Por que posso ver o Empire State Building à distância? Louve-me, eu sou um gênio. Você teletransportou a casa para Nova York? Não, ela inclinou a cabeça. Por que eu ainda sinto que estamos no Japão? Eu ajudei a criar a própria terra e ainda posso sentir essa conexão. Por que nós somos? Eu sorri. Ela fez uma pausa dando ao lugar uma vez mais, exceto que desta vez seus olhos estavam brilhando. Honestamente, era muito bonito, a maneira como o poder pulsava de suas pupilas vermelhas. Nós existimos em ambos os lugares simultaneamente. Acertou em cheio. Eu disse presunçoso. Você? Ela suspirou. Não tenho palavras. Ela se sentou de volta ao meu lado. Acho que tecnicamente estamos viajando no tempo. Ah, a sensação de um trabalho bem feito. Eu estive praticamente trabalhando nisso o tempo todo que estive neste mundo. Mesmo na semana passada, depois que eu voltei, eu praticamente me concentrei inteiramente neste projeto, tudo levando a este momento. Eu queria que a Arturia também estivesse aqui, mas ela estava com Rin no momento executando uma tarefa para Zeorê Check. Aceitei há muito tempo que ela teria responsabilidades que mantinham nós dois longe. Caramba, eu também tenho. Não me faz sentir menos falta dela. Bem, pelo menos eu consegui passar esse tempo com ela que eu passei. E foi bom ver Caster e Assassin novamente para não mencionar que eu tenho algumas roupas novas em construção. Também conseguiu convencer a Arturia de que ficaria bem em um dos vestidos que Caster fez. Nessa mesma nota, eu realmente sinto falta de Meridi agora também. Sem falar em ela que não deve ser nomeada. Eu tentei me manter ocupado. Mas os sentimentos simplesmente explodiam às vezes. Tão fácil quanto seria voltar para Aspirin. Eu queria esperar por Rin e Arturia. E eu tinha mais algumas coisas para cuidar, eu realmente queria ficar lá por um pouco antes de desaparecer novamente. Então eu estava me preparando para essa eventualidade. Independentemente disso, foi bom ter Izzy por perto. Porém, eu gostei de sua amizade. Louve-me. Eu recuso. Malvado. Franzi os lábios. Minha intenção era ligar minha casa em vários locais para que eu possa estar literalmente a um passo de todos os meus amigos e familiares. Eu sorri para ela. Isso significa que Arturia também seria capaz de ir e vir? Tomara que sim. Acenei com a cabeça. Izzy cantarolou, um pequeno sorriso no rosto. Eu não podia culpá-la, onde um total de três pessoas que falavam ativamente com ela. E seu filho mal conta, por mais duro que isso seja. Eu sou, é claro, seu amigo e aproveito todas as oportunidades para passar um tempo com ela. Mas ela aparentemente acertou com Arturia depois de seu pequeno desastre. E suponho que ela queria vê-la mais. E há o aspecto de mais amigas meninas. Há algumas coisas que eu simplesmente não posso dar a ela em uma amizade. E eu ainda não disse a ela a verdade ainda. Eu confio muito nela, talvez mais do que deveria. Mas esse ainda é um tópico difícil de abordar. Bem, já que estamos aqui, quer comprar uma pizza? Por que eu tenho a sensação de que você fez isso apenas para facilitar o acesso à comida deles? Porque você é uma mulher inteligente. Acenei com a cabeça sabiamente. Isso é um não então? Will, estamos em Nova York. Essa pergunta é como me perguntar se a água está molhada. Ela revirou os olhos. Claro que desejo participar. Ela se levantou, mas hesitou novamente. Haverá um problema se eu andar por aí. Aqui, esta não é a minha casa. Um, este é tecnicamente o território do céu, mas... Porra. O quê? Foda-se. Dei de ombros. Quem se importa? Se eles quiserem fazer disso uma questão, eu vou espancá-los. Izzy balançou a cabeça com um pequeno sorriso. Você vai fazer muitos inimigos se continuar andando por aí com essa atitude. Asterisco, asterisco, asterisco. Hoje é um bom dia. Eu terminei a fatia de pizza no meu prato. Sim. Izzy sorriu levemente. Tem sido agradável. Ouvi um barulho e peguei meu telefone. Li a mensagem e franzi a testa. Parece que Konou finalmente acordou. Você está em contato com eles? Yasaka pediu meu número antes de eu sair da última vez. Ela me envia a mensagem ocasional, ou melhor, uma foto. Salvo em um lugar muito especial. Aparentemente Konou está perguntando sobre nós, e a Yasaka me convidou, perguntou se eu estenderia isso a você também. É assim. Izzy olhou profundamente em pensamento. Você não precisa. Eu não queria pressioná-la em nada. Mas ela realmente queria agradecer, e eu não acho que Konou teria quaisquer percepções negativas. Vou pensar nisso. Exanami disse hesitante. Isso é tudo que eu peço. Acenei com a cabeça, abaixando o telefone e dando uma olhada pela janela quando algo me chamou a atenção. Ei, Izzy, ainda estamos em Nova York, certo? Ela apenas piscou para mim em confusão. Sim. Então, por que há um Gundam lutando contra Godzilla à distância? Apontei pela janela. O que você está falando? Ela parou com a boca entreaberta enquanto olhava para a mesma cena que eu. Um robô gigante acabou de pousar um fabricante de feno em um monstro lagarto gigante. Você tem certeza de que ainda não estamos no Japão? Acho isso levemente racista. Izzy olhou. Só porque há um robô gigante e um Godzilla parecido, ela soltou um suspiro. Ok, eu não posso terminar essa frase. Eu tenho tantas perguntas agora. Hein? Se eu me lembro, o chefe da divisão sobrenatural do governo tem uma engrenagem sagrada lidando com tecnologia ou algo assim. Lembrei-me de alguns petiscos, admirando a luta. Melhor equipamento sagrado de todos os tempos. Ei! Faça-me um robô gigante e eu vou levar minhas palavras de volta. Foda-se. Essa é a coisa mais ridícula que eu já ouvi. Ela zombou. E no entanto, acho isso totalmente crível. Que lugar bobo é esse? É tão legal pra caralho. Concordo. Às vezes esqueço que a deusa Izanami é uma espécie de Neé. Ela recebe praticamente todas as minhas referências e conhece a cultura pop como a palma da mão. Bem, eu suponho que não é muito surpreendente, considerando que a internet era um de seus únicos caminhos para interagir com o mundo. Ei! Olhei para ela. O quê? Você pode usar seus poderes de deusa para fazer um robô gigante? Por que você assumiria isso? Quero dizer, você literalmente criou um país. Cruzei os braços. Eu acho que é uma pergunta justa, considerando. São duas coisas completamente diferentes. E além disso, eu também tive ajuda e uma lança divina, e foi-me emprestado o poder dos Kotomatsukami, divindades primordiais. Então, você está dizendo que seus poderes de deusa são coxos. Meus poderes de deusa não são coxos. Nota para si mesmo. Encontre um mundo com robôs gigantes andando por aí. Para fins científicos, é claro. MHMM. Eles não são. Com certeza. Ela bufou, cruzando os braços. Olhando entre mim e a luta que acontece à distância. Podíamos até sentir ondas de choque de tão longe. Como eles vão esconder essa bobagem? Oh, os americanos são muito bons em limpar memórias de curto prazo. Todas as grandes cidades têm feitiços de grande escala prontos para tais situações. Honestamente, esta não é a primeira coisa estúpida que aconteceu nos últimos anos que ameaçou explodir a máscara. E outros lugares dão uma mãozinha. Eles têm um interesse real em manter o segredo. Então até mesmo outras facções ajudam a manter tudo escondido. Quer ir lutar contra o Godzilla gigante parecido? Você está me fazendo essa pergunta seriamente? Ela levantou uma sobrancelha. Claro que sim. Doce Jebus, vamos lá. Eu vi um grande sorriso no rosto de Izzy. Eu podia dizer que ela estava se divertindo com essa coisa toda tanto quanto eu. Mal posso esperar para me gabar disso para os meus grampos. Eu me pergunto se Suzano Oh vai se divertir com essa história. Izzy inclinou a cabeça, acenando com as mãos quando as sombras começaram a rastejar ao longo do chão ao lado dela. Você acha que eles vão me deixar ficar com o robô se eu impedir que o monstro cause algum dano importante? Não faria mal perguntar. Asterisco, asterisco, asterisco. Eu saí de um portal muito grande, Izzy logo atrás de mim enquanto ela literalmente arrastava dois picos gigantes semelhantes a ossos por trás dela. Onde você quer o seu? Estou pensando. Bati no queixo, olhando ao redor do meu quintal. Em frente à árvore dá ao quintal uma boa simetria. Ela sentiu com a cabeça, ajudando-me a colocar o enorme espigão no chão e ajustá-lo no lugar. Uma lembrança que tiramos do cadáver da coisa. Não foi tão forte, considerando todas as coisas. Quero dizer, um dragão totalmente crescido provavelmente o venceria. Era principalmente apenas músculo e massa pura que o faziam causar uma bagunça. Meu palpite era algum tipo de experimento mágico. Bem, eu suponho que vai fazer uma peça de conversa interessante. Izzy a admirava, limpando algumas cinzas de sua manga. Suas roupas foram cantadas em alguns lugares, e talvez ligeiramente desgrenhadas. Minhas roupas não eram muito melhores, talvez até piores. Quem diria que lagarto poderia respirar fogo? Pelo menos não foi uma respiração atômica, mesmo que isso fosse incrível. Você gostaria de uma mão também? Se não fosse muito problemático. Abri um segundo portal. Isso deve ser um pouco na frente da sua casa. Maravilhoso. Ela o levantou, e a imagem foi muito bem-humorada, pois sua pequena estatura sustentou algo com metade do tamanho da minha casa e a jogou adiante. Não se esqueça de compartilhar as fotos que você tirou. Claro, eu também vou postá-los online. Bem, pelo menos as pessoas vão se esquecer de mim agora. Acho que um sósia de Godzilla atacando Nova York é uma história muito mais interessante. Você percebe que um bom número de pessoas viu você e provavelmente também fotos, sim? Você sabe, eu continuo esquecendo que a internet é uma coisa quando é inconveniente para mim. Izzy apenas gentilmente acariciou meu ombro. Eu não estou borrando seu rosto. Sim, sim. Eu a dispensei. Então, você quer ver Yasaka amanhã? Izzy fez uma pausa, o sorriso divertido ficou mais neutro. Você disse que vai estar lá, correto? Sim. Ok. Eu não me importo de participar junto com você. Não pude deixar de sorrir. Fazer com que ela saísse e se divertisse comigo era uma coisa. Fazê-la interagir com outras pessoas era outra coisa. Eu queria que ela fosse mais aberta, mas sabia que seria um processo lento. Amanhã, então. Amanhã. Ela sentiu com a cabeça dirigindo-se através do portal que eu já tinha aberto. Hoje foi muito estranho, mas talvez um dos melhores dias que já tive. Você sabe, Dry. Acho que está quase na hora de sair. Passei pelos caminhos horríveis que compunham Yumi. Eu poderia ter sido menos despreocupado se eu não soubesse que Zanami estava cuidando de mim. Yumi ou este mundo? O mundo? Eu cantarolei, descendo e agarrando um punhado de terra. Eu realmente não tive a chance de inspecionar este lugar antes. Foi bastante interessante, do ponto de vista da pesquisa. Eu adicionei um pouco do solo em um pouco folgado e coloquei no meu anel. Eu posso vê-lo. Você fez praticamente tudo o que se propôs a fazer aqui, o que não foi muito. É verdade. Eu finalmente coloquei meu pequeno projeto em funcionamento. Acenei com a cabeça para suas palavras. Minha casa estava pronta para uma maior expansão da linha mundial. Espero. Você nunca sabe o que pode dar errado no futuro. Na superfície, parece funcionar. Acho que toda essa viagem te fez bem. Sim, foram umas boas férias. Mesmo que eu tivesse que me intrometer em algumas coisas irritantes, eu me senti extremamente revigorado. Foi uma boa carga, especialmente de ver a mãe novamente. E eu tenho um novo amigo que eu cresci perto dessas últimas semanas. Ser capaz de apenas relaxar e lidar com minha própria merda por um tempo, foi muito terapêutico. Mas eu realmente preciso voltar ao trabalho. Eu não sou tão forte quanto eu quero ser. E eu ainda tenho que empurrar a minha força atual para os seus limites. Inferno. Eu não tive uma luta adequada no que parece ser para sempre. Eu vou precisar verificar de volta com todos em casa, ver onde eles estão com isso. Mas meu intestino está dizendo o meu que eles não serão feitos tão cedo. Talvez eu devesse olhar para aquela lista de mundos que o velho me deu? Tenho certeza de que há algo lá que eu posso achar útil. Izzy apareceu na minha frente quando sua casa veio à vista. Você sabe, você não tinha que vir aqui eu. Não. Eu a cortei. Eu realmente não me importo de vir aqui para visitá-la, Izzy. Essa deusa boba, mas vou continuar reforçando toda vez que a ver. Sua mentalidade padrão para pensar o pior de si mesma. Ela soltou um pequeno suspiro. Faça o que quiser. Não pude deixar de sorrir. Ela parecia um pouco diferente. Talvez um pouco vestida sem parecer ter se vestido, se isso faz sentido. Partes iguais animadas para reunião com uma pitada de incerteza misturada? Pronto para ir? Ofereci minha mão enquanto criava um novo portal. Como sempre serei. Ela aceitou enquanto eu a guiava. Asterisco, asterisco, asterisco. Seu método se atravessar o espaço ainda é tão irritante quanto a primeira vez que eu vi. Izzy comentou quando aparecemos do lado de fora do complexo onde Yasaka morava. Ah, você está curioso? Suavemente. Ela disse secamente. Mas eu não vou me irritar se você não quiser compartilhar. Parei em suas palavras. É algo difícil de falar. Eu disse baixinho. Isso envolve artoria? Izzy perguntou, embora eu soubesse que ela queria dizer outras coisas. Um pouco. Confirmei. Eu vejo. Ela notou a estranheza que nos cercava? Não, ela teria que ser tola para não notar algo tão óbvio. O fato de que ela não trouxe isso além disso. Os portões da mansão fortificada se abriram e Yasaka saiu, vestida com uma roupa mais real, ladeada por vários guardas que pareciam cautelosos, alguns olhos olhando para Izzy. Mas o que me chamou a atenção foi a pequena raposa escondida atrás de Yasaka. Ela olhou para mim e para Izzy curiosamente, sem um pingo de medo em seus olhos. Senhora Izanami, agradecemos a sua graciosa visita. Yasaka curvou-se levemente. Se você quiser, por favor, me siga para dentro, eu preparei acomodações. Muito bem. Izzy disse uniformemente. Parece que eu fui regulado como personagem secundário aqui. Não que eu me importasse tanto, se eu estivesse aqui apenas para o apoio moral de Izzy, isso também teria sido bom. O lugar parecia um pouco mais fixo em comparação com a última vez. Nenhum corpo espalhado pelo chão, nenhum sangue espirrado pelo prédio e não mais enormes crateras da batalha. Yasaka nos levou a uma parte diferente do prédio, não realmente sua área de reunião, mas um espaço mais pessoal. O guarda nem sequer discutiu quando ela os dispensou. Honestamente parecia que eles prefeririam estar em qualquer outro lugar do que lá. E se eu notei, então Izzy definitivamente percebeu, mesmo que ela não tenha dito ou feito nada. Asterisco, asterisco, asterisco. Exanami P.O.V. Obrigada por vir, Lady Exanami. Yasaka disse mais uma vez. Não foi nenhum problema. Eu disse calmamente. Embora eu nunca tivesse vindo se Guilherme não tivesse me convencido, ele acha que eu não consigo ver através de suas intenções? Suponho que seja cativante a sua maneira ter alguém se preocupando com o meu bem-estar. Você salvou a vida da minha filha. Yasaka respondeu. Sou eternamente grato pela sua intervenção. Foi apenas um capricho. Sua expressão não mudou. Independentemente disso, se não fosse por você, eu estaria sem minha filha. E nenhuma outra divindade respondeu aos meus pedidos. A minha filha ignorou seu mico? Eu não pude deixar de franzir a testa, eu teria que castigá-la na próxima vez que nos encontrássemos. Se algum dia nos encontrarmos novamente. Se há algo que você precisa, eu estou a seu serviço. Yasaka mergulhou a cabeça para baixo novamente. Não há nada que eu precise, mas eu tive um pensamento curioso. Você ofereceu a mesma recompensa a Guilherme? Yasaka piscou por um momento, um sorriso malicioso se formando em seu rosto. A única coisa de valor que eu tinha para oferecer a ele era eu mesmo. Infelizmente ele recusou essa velha mulher. Ela fingiu desgosto. Mas eu senti meus próprios lábios se enrolarem. Oh, a artoria estava correto então. Ele certamente atrai mulheres facilmente. Embora quanto disso seja sincero, eu me pergunto. Tive essa estranha, ainda que pequena, pontada de possessividade emergir. Eu apenas balancei a cabeça e esmaguei tais pensamentos. Independentemente disso, eu segurei uma risada com o olhar no rosto de Vil e continuei. Talvez ele esteja apenas envergonhado? Eu segurei minha expressão mesmo. Mas o olhar em seu rosto apenas tornou tudo ainda mais difícil. Bem, agora que você mencionou isso. Yasaka parecia pensativa. É compreensível. Acenei com a cabeça. Ele nunca experimentou o toque de uma mulher. Ele provavelmente não sabia como reagir à sua frontalidade. Eu vejo. Acho que terei que ser mais persuasivo no futuro. Guilherme até parecia um pouco vermelho. Que fofo. Chame meus poderes da deusa de coxos, vai? Unf. De fato, você terá que trabalhar mais. Ele já tem um harem. Ara-ara. Ela gritou. Nessa idade, e ele já tem várias mulheres? Eu realmente tenho meu trabalho cortado para mim. Yasaka olhou para sua filha, que parecia um pouco envergonhada com a conversa. Querida, por que você não pega, papai, e mostra a ele enquanto eu e Lady Zanami conversamos? Mo-on. A pequena Kitsune chiou suas bochechas ficaram vermelhas. Sabe de uma coisa? Eu, adoraria ver o lugar. Guilherme levantou-se, ansioso por escapar a esta conversa. F-fine. A expressão da pequena Kitsune traiu seu tom, ela parecia bastante animada para passar um tempo com Wilhelm. Que adorável. Nós dois observamos por um momento quando eles saíram da sala. Você desejou um momento para pedir conselho sobre como melhor seduzi-lo? Eu olhei para o líder Yokai. Ela soltou uma gargalhada. Oh meu não. Só porque eu gosto de me exibir um pouco. Não sou assim tão fácil. Ela soltou a mão de forma irreverente. E ele é um pouco divertido de provocar. Mas eu não vou literalmente me jogar nele. Espero que você não planeje liderá-lo então. Afirmei calmamente. Yasaka fez uma pausa por um momento me dando outro olhar. Eu nunca disse que era contra a ideia. Ela sorriu. Se ele realmente tivesse retribuído no outro dia, eu provavelmente teria mostrado a ele meus aposentos pessoais. Fiquei extremamente grato pelo retorno seguro da minha filha. Bem, eu não acho que ele seria contra isso também. Respondi. Que o céu saiba, eu o peguei olhando para a minha retaguarda de vez em quando. Ou, ele é um homem jovem, afinal. E a Yasaka riu. Ele é bonito também, e minha filha é bastante levada com ele. Ela cantarolou para si mesma. Eu certamente poderia fazer pior. E a coisa mais importante seria a aprovação da minha filha. Seus olhos se suavizaram com a menção de sua filha. Se ela se agarrar mais, eu provavelmente estarei vendo muito dele. Independentemente disso, quem sabe o que vai acontecer no futuro. Estou surpreso que você ainda não tenha um amante. A tua beleza não é desconhecida nem mesmo para o reino divino. Ou o que eu li online. Muitas, muitas histórias sobre ela. E a Yasaka parecia levemente surpreso. Eu tentei uma ou duas vezes desde que o pai de Konoh faleceu. Mas eles nunca terminaram bem. Ou Konoh não gostava deles ou eles estavam buscando algum tipo de ganho político de mim. Ela tinha um sorriso melancólico no rosto. Will, porém, ele nem reagiu quando eu enterrei seu rosto entre meus seios. Ela bufou. Isso doeu um pouco o meu orgulho. Com a frente. Não pude deixar de comentar. Seus seios eram magníficos se eu fosse honesto. Não que eu fosse invejoso. Eu acho que meu peito era bastante amplo também. Só que não a esse nível. Ele prefere mulheres com seios maiores. Acho que não teve nada a ver com o seu apelo. Acho que ele foi mais levado de volta pela sua filha na época. Ele parecia bastante preocupado e meticuloso ao cuidar dela. Você diz algo assim, e qualquer hesitação que eu tiver começará a desmoronar. Yasaka tinha um sorriso no rosto. Você tem certeza de que quer que eu roube de você? Eu pisquei em confusão. Perdão? Você acha que estamos em um relacionamento? Ela inclinou a cabeça. Você não está? Vocês dois pareciam bastante próximos. Eu apenas assumi. Eu e Will. Não. Eu disse baixinho. Somos apenas amigos. Balancei a cabeça, descartando alguns pensamentos fantasiosos. Você não queria falar desses assuntos quando procurou minha audiência. Sua expressão mudou de brincalhona para séria. Sim, Lady Azanami. Ela disse com seu tom mais real, quero agradecer devidamente a sua ajuda. Fui sincero quando disse que lhe tenho uma grande dívida por salvar minha filha. Filho, tenha cuidado com suas palavras. Não se esqueça de quem eu sou. Estou ciente de quem você é, e não vou retomar o que eu disse. Você tem a minha eterna gratidão, minha. Patrono recusou o meu pedido. Mas você me ajudou. As palavras não podem expressar o quão grato eu sou. Você está sendo muito sincero com sua vontade de se associar comigo, isso não causará problemas? Eu tive uma boa parte do meu secto tentando me derrubar não muito tempo atrás. Neste momento estou disposto a pisar em qualquer um que diga quaisquer palavras que me desagradam. Ela disse secamente. Você é bem-vindo em minhas terras, minha casa e na vida de minha filha. Afirmou. Wilhelm não é o único que ela queria ver. Você está confiando em sua filha comigo? Olhei-a desconfiadamente. Eu gostaria de pensar que sou um bom juiz de caráter. Claramente não. Eu franzi a testa, apenas para ela soltar uma pequena risada. Então eu tenho que repensar minha posição sobre Guilherme também? Seus lábios se enrolaram. É uma pena. Acho que ela te chamou de Tia Izanami, outro dia também. Parei e senti algo em meu coração que era estranho. Sua raposa manhosa. Eu estava prestes a responder, mas nossos dois olhos se voltaram para um novo rosto que entrou. Lady Yasaka, peço desculpas pela perturbação. Um de seus guardas apareceu. Mas você tem um visitante e ele foi bastante inflexível em vê-lo. Yasaka estreitou os olhos quando uma pessoa entrou atrás do guarda. Bastante rude com ele. Quase zombei até reconhecer o rosto da pessoa. Okita Souji. A expressão de Yasaka endureceu. Bem, isso certamente não foi bom. Eu só tinha vaga ideia da relação de Guilherme com o pai. Nunca elaborando o passado alienado. Lady Yasaka, peço desculpas por ter vindo abruptamente. Mas tenho uma saudade. Quase como se quisesse, Guilherme entrou de volta por outra porta, conduzida pela própria Kitsune. Havia um silêncio que permeava o lugar agora, enquanto os olhos de Okita se arregalavam ao ver Guilherme. Will estreitou os olhos para o homem. Uma tensão encheu o ar. Ei, Kido. Okita quebrou o silêncio. Estive procurando por você em todos os lugares. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.